Cristo Supremo Deu vida aos mortos, curou os enfermos, manifestando poder eficaz. Foi sempre humilde e obediente, até a morte Jesus, o Senhor, ressuscitou por justiça divina. E é no céu, o fiel mediador. Era inocente, mas foi condenado ao sacrifício da cruz e da dor. Não defendeu-se, manteve-se humilde, calce e amargo provou o Senhor. Foi sempre humilde e obediente, até a morte Jesus, o Senhor. Ressuscitou por justiça divina. E é no céu, o fiel mediador. Já descontava o dia terceiro, quando o mestre a vida voltou. Apresentou-se aos seus seguidores, deu-lhes a paz e os abençoou. Foi elevado o rei eterno e assentou-se à destra de Deus. Com grande glória será seu retorno para levar os eleitos aos céus. Amém.